O taxista acusado de estuprar passageira no Distrito Federal tinha autorização para trabalhar até outubro deste ano. Ele está preso, tem antecedentes criminais e pode pegar no mínimo seis anos de prisão. O Estado também pode ser responsabilizado por ter concedido autorização para prestação de serviço. No início do mês, uma mulher foi violentada várias vezes. O suspeito, preso em flagrante em casa, é um taxista que fazia transporte clandestino no aeroporto de Brasília. A vítima conta que ele usou cocaína o tempo todo. Uma mulher que aguardava num ponto de ônibus ali nas proximidades do aeroporto, ela aceitou um serviço de lotação oferecido por um taxista e durante o trajeto ela foi estuprada. E ficou em poder desse taxista quatro horas aproximadamente. O homem vai responder por estupro. Se condenado, pode pegar no mínimo seis anos de prisão. O taxista de 32 anos já tinha condenação por tentativa de homicídio e roubo e mesmo assim conseguiu autorização para trabalhar como motorista auxiliar. A Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal vai apurar como ele conseguiu esse direito e fiscalizar todas as autorizações e taxistas do DF. A autorização foi concedida em setembro de 2014 e nós estamos apurando as circunstâncias em que ela foi concedida. Para prevenir novos acontecimentos como o da semana passada, nós vamos fazer uma auditoria em todas as permissões para identificar se elas estão sendo concedidas, renovadas, segundo os critérios estabelecidos em lei. Cada estado tem autonomia para regular as permissões e autorizações de táxis que poderão circular. A lei traz uma série de requisitos e a pessoa que consegue comprovar o preenchimento desses requisitos se habilita a receber a permissão para rodar com o táxi naquele estado ou no Distrito Federal. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, são 2.400 taxistas e 3.400 autorizações. Para conseguir permissão para dirigir táxi no DF, é preciso cumprir uma lista de exigências. Foi difícil conseguir a permissão para trabalhar como taxista? Foi, porque ele pede aquelas documentações tudo, o INSS tem que pagar, comprovar como autônomo. Aí aquela burocracia é para dificultar a gente, para entrar na praça. Muito burocrático. Burocrático por quê? Primeiro você tem que pagar. Certo? Você retirar, esperar, toda essa documentação realmente é muito burocrático. Mas é válido, você tem que ter mesmo, né? Tem que ter todas as documentações, você tem que ter, senão você não consegue dirigir. Os documentos foram definidos em uma lei distrital, entre eles, carteira de habilitação, certidão negativa expedida pelo cartório de distribuição criminal. O candidato também deve ter a situação fiscal regularizada, ser autônomo e dono do carro, ou apresentar um comprovante de arrendamento do veículo. Nós precisamos averiguar agora as circunstâncias em que esse documento foi aceito, e se no processo em que ele pedia o registro está regular. Assim como o Estado é quem dita as regras para a circulação dos táxis, também fica responsável pela fiscalização do trabalho. E quando um taxista comete um crime, o Estado pode responder administrativamente, já que deu autorização para a prestação de serviço. Se ficar demonstrado que houve uma desatenção, uma omissão, talvez, até do Estado, na hora de conceder a autorização, deixou de observar um requisito qualquer, a comprovação de que a pessoa que dirigiria o táxi não tinha antecedentes criminais, e apesar disso, tendo, concedeu a autorização, pode sobrar também uma responsabilidade civil para o Distrito Federal, assim como sobraria para qualquer Estado da Federação. Obrigado. Obrigado.